A Paz e o Procurar A Alegria que almejas Hoje podes encontrar Aquele que por te morrer Hoje aqui está e quer te salvar Voltai a Jesus E todos ressaltemos teu nome Voltam a mais, voltam a mais Ele voltará Voltam a mais Ele voltará Voltam a mais Tereza de contemplar Que nossa doce voz irá falar Ao teu coração Vem, filho meu Percebe a vida Que estás a procurar Louvai a Jesus E juntos exaltemos o seu nome Louvai a Jesus E juntos exaltemos o seu nome Louvai a Jesus Proclamá Ele voltará Proclamá Proclamá Ele voltará Proclamá Obrigado.